O novo relatório divulgado semana passada pelo Escritório de Direitos Humanos da ONU constatou que o conflito de Gaza pode ter sido cena de possíveis crimes de guerra. Os crimes alegados provocados por ambos os lados durante a guerra de 51 dias provocaram a morte de mais de mil civis e a destruição generalizada da faixa de Gaza. De acordo com a comissão da ONU que realizou o inquérito, os dois lados do conflito não conseguiram evitar ações em áreas civis densamente povoadas. O conflito deixou seis cidadãos israelenses mortos e resultou em 1.462 mortes de civis palestinos. Mais de 30% eram crianças. A comunidade global prejudicará milhões de crianças se não focar nas mais vulneráveis de acordo com o seu novo roteiro de desenvolvimento. Em um novo relatório, o Unicef disse que apesar dos avanços significativos, oportunidades desiguais deixaram milhões de crianças que vivem em situação de pobreza, sem escolaridade e sofrendo de desnutrição crônica. Essa é a avaliação final dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio relacionadas às crianças que os líderes mundiais se comprometeram a atingir até 2015. O diretor executivo do Unicef, Anthony Lake, disse que os objetivos ajudaram o mundo a realizar enormes progressos para as crianças, mas também salientou a grande quantidade que está sendo deixada para trás. Enquanto os líderes mundiais se preparam para adotar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em setembro, as crianças mais vulneráveis devem estar no centro das novas metas. Há 70 anos, a ONU nasceu das cinzas da Segunda Guerra Mundial, quando representantes de 50 nações se uniram para assinar a Carta das Nações Unidas, o alicerce da paz global. 70 anos mais tarde, a ONU retornou a São Francisco, onde o documento foi assinado pela primeira vez para celebrar a sua fundação e o impacto que a organização teve ao longo de sete décadas. Segundo o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, neste ano de ação global, a ONU está mais ocupada do que nunca, na medida em que os Estados-membros desenvolvem um projeto para combater as alterações climáticas de uma vez por todas.